A MULHER DO SÉCLEO XXI Porque não haveria de ser também no sexo. Aliás, quem é que no mundo 2.0 morre por amor? Mas a MULHER 2.0 ama Lisboa. A frieza de uma MULHER 2.0 pode traduzir-se na solidão. Ou então, em nunca se contentar com nada nem ninguém. A MULHER 2.0 não se consegue contentar com um mundo imperfeito. Ama-se cada vez mais pela internet, com o problema de se amar ao ritmo da mesma. Ideal é não ter ritmo. Ama-se hoje e deixa-se de amar amanhã. É assim na cidade do século XXI. Onde tudo é imediato. Onde as coisas só fazem sentido se forem rápidas e práticas. No século XXI, amar é uma inutilidade. A não ser que seja uma variável. A maioria das mulheres 2.0 passou à adolescência e cresceu a ver comédias românticas. Talvez por esse motivo, precise sofrer por amor. Ama-se online porque o mundo assim o exige. Não deve estar no mundo assim. Então, vamos lá.